O Péu da Noite E docemente vai nublar Os olhos meigos de mamãe Que vendo a vida se apagar E tendo amor a transbordar Repete ainda uma oração Tremendo os lábios de emoção Ao ver que estou a soluçar E uma lágrima rolar Me pede cheia de ternura Que lhe dedique uma canção Ai, mamãe Vejo em teu rosto angelical Que Deus a chama para si Me castigando Ai, mamãe Santa Maria envolverá Com sua luz celestial E a voz de um anjo cantará A suave Ave Maria Ave Maria Há tanto amor Tanta bondade Em teu viver Mamãe Enquanto a vida Em mim florir Tua lembrança Há de existir Há de seguir Sempre ao meu lado Enquanto eu viva Mãe, mãe Quando chorar Quando sorrir Relembrarei Relembrarei E mamãe Jamais 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 Te apostarás Em meio Amo Jamais Trude E mamãe Posir Se for Gal É E Después Ca Te Em Obrigado.